E hoje vai ser foda louca, hoje vai ser no sigilo, cê tá viciada na botada Brota no barraco, vai ser solta pão na raba, vai abrir nas peças, pode colocar E hoje vai ser foda louca, hoje vai ser no sigilo, cê tá viciada na botada Brota no barraco, vai ser solta pão na raba, vai abrir nas peças, pode colocar O TBT que ele quer, claro que pode ser postado, eu de 4 lá no quarto, tomando tapão na raba Eu de 4 lá no quarto, tomando tapão na raba, eu de 4 lá no quarto, eu de 4 lá no quarto E hoje vai ser foda louca, hoje vai ser no sigilo Cê tá viciada na botada E brota no barraco, vai ser só tapar no rabo Vai abrir as pernas, vou te colocar E hoje vai ser foda louca, hoje vai ser no sigilo Cê tá viciada na botada E brota no barraco, vai ser só tapar no rabo Vai abrir as pernas, vou te colocar O TBT que ele quer, claro que pode ser postado Deu de quadro, lá no quarto, tô mandando tacar no rabo Deu de quadro, lá no quarto, tô mandando tacar no rabo Deu de quadro, lá no quarto, tô mandando tacar no rabo O TBT que ele quer, claro que pode ser postado Deu de quadro, lá no quarto, tô mandando tacar no rabo Deu de quadro, lá no quarto, tô mandando tacar no rabo Deu de quadro, lá no quarto, tô mandando tacar no rabo Bora dar minha importa, bora dar minha importa Alô, vinte e veículo, estamos juntos Isto é 12hc, bora neguinho da ginga Alô, Maicon no quaredão de salgueiro tamo junto Alô, Andei do quaredão, bora meu Piali Pisa, essa é mais um na empresa Alô, Pial Rodrigues e Vê É Brasil E para de evitar a recaída Falar que não me quer mais na sua vida Quero ouvir da sua boca cê falar pra mim Que já me esqueceu que não sinto saudade Que a bebida virou sua prioridade Mas só que na verdade A bebida é o cumprido Por que ninguém sabe A gente é a realidade, não é crua Sou qualquer um melhor E a minha boca perde a sua Então me usa, me usa, me usa Me usa, me usa A gente é a realidade, não é crua Sou qualquer um melhor E a minha boca perde a sua Então me usa, me usa, me usa 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 A gente é a realidade, não é crua Sou qualquer um melhor E a minha boca perde a sua Então me usa, me usa, me usa Me usa, me usa A gente é a realidade, não é crua Sou qualquer um melhor E a minha boca perde a sua Então me usa, me usa, me usa Me usa, me usa Me usa, me usa Lava de água, tu beija os pai e filha Para tatazão, bebê Pisa Pisa Para ver seu respeito O respeito que você respeita É, não se divulga Me usa Eu vim quanto babado No avião fica à vontade Vim sentando na modada Hoje eu quero sacanagem Jato de maracujá com a gente pra relaxar Cabeixo na cegada, cabeixo na rebolada E mostra a habilidade que essa raba tem E mostra o seu talento rebolado em mim E vai Mostra a habilidade que essa raba tem E mostra o seu talento rebolado em mim Ela vem de quatro, de quatro Rebola desse rabo Ela vem de quatro, de quatro Vai, vai, cara Ela vem de quatro, de quatro Rebola desse rabo Ela vem de quatro, de quatro Vai, vai, cara E mostra o seu talento rebolado em mim E vai Mostra a habilidade que essa raba tem E mostra o seu talento rebolado em mim Ela vem de quatro, de quatro Rebola desse rabo Ela vem de quatro, de quatro Vai, vai, cara Ela vem de quatro, de quatro Rebola desse rabo Ela vem de quatro Pisa Ela vem de quatro, de quatro O Wesley CD Vai, vai, cara Ela vem de quatro, de quatro Rebola desse rabo Ela vem de quatro, de quatro Ela vem de quatro Ela vem de quatro, de quatro Ela vem de quatro, de quatro Alô, Calista Eventos, tamo junto Mais um da empresa E hoje vai ser no sigilo Vou pra putaria Vou chamar a Carol Dos Ana e a Maria Tô vendo nada Acabei de chegar Hoje eu só volto pra casa Quando a polícia acabar Jogava pro ar E hoje vai ser no sigilo Vou pra putaria Vou chamar a Carol Dos Ana e a Maria Tô vendo nada Acabei de chegar Hoje eu só volto pra casa Quando a polícia acabar E as mina tão preparadas E vou fazer o que eu mandar Jogava pro ar Vai, como é só sentar Jogava pro ar Chama na peça Pode sorrir, bebê Pode sorrir, bebê Pode ir valuca, pode ir valuca Alô, GG diz, eu toca aí, ladrão E hoje vai ser no sigilo Vou tocar aí, vou chamar a cara Dozana e a Maria Tô vendo nada, acabei de chegar Hoje eu só volto pra casa Quando a polícia acabar E hoje vai ser no sigilo Vou pra putaria, vou chamar a Carol Dozana e a Maria Tô vendo nada, acabei de chegar Hoje eu só volto pra casa Quando a polícia acabar Minha vida tão tudo louca Vai fazer o que eu mandar Joga a raba pro ar Vai, como é só sentar Joga a raba pro ar Pode sorrir, bebê E o nome dela levantar a classe Pra Tiago ir na percurso, bebê Estourou Vaja, 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 vaja Vaja, 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 vaje lua Time Sandy Maraliga, Viga! Varia, Viga, Viga, Vargas,raction Julio Sofia S. Right Jose Bob D E hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira Vai, vai ser curtição, várias novinhas jogando rabetão Com o copo pra cima e o bumbum no chão Hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira Vai, vai ser curtição, várias novinhas jogando rabetão Com o copo pra cima e o bumbum no chão Everybody's going to the party, have a real good time Hoje vai ser o gerar, hoje vai ser o gerar Dancing in the desert, blowing up E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Everybody's going to the party, have a real good time Hoje vai ser o gerar, hoje vai ser o gerar Dancing in the desert, blowing up E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas E hoje é dia de farra, dia de bebedeiro Avisa pra geral que hoje tem bagaceira Vai pra secundição, várias novinhas jogando rapidão Com o copo pra cima e o bumbum no chão E hoje é dia de farra, dia de bebedeiro Avisa pra geral que hoje tem bagaceira Vai pra secundição, várias novinhas jogando rapidão Com o copo pra cima e o bumbum no chão Hoje vai ser ao geral, hoje vai ser ao geral Dancing in the desert, blowing up in the sun E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Hoje vai ser ao geral, hoje vai ser ao geral Dancing in the desert, blowing up in the sun E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Chama na peça Hora, lança no salto, a robozinho tamo junto Alô, Fiat e dois irmãos Falubo do Tatu, tamo junto Bora Max, bora Max, a saiteria Manda esse respeito, respeito que você respeita LC Divulga Music E ontem a gente ficou Foi lindo, foi machucou Pude sentir seu calor Aos poucos o amor foi crescendo entre nós Parecia um filme, um filme de amor Onde a gente se amava todo dia Todo dia Meu beijo no teu beijo, minha mão no teu cabelo Depois do copo inteiro E eu não sei porquê Que acabou Que acabou Foi um filme misturado Lenço avançado Tinha tudo pra ser Mas eu não sei porquê Que acabou Que acabou Foi um filme sem amor E o nosso final chegou E ontem a gente ficou Foi lindo Foi lindo Foi machucou Pude sentir seu calor Aos poucos Aos poucos o amor foi crescendo entre nós Parecia um filme, um filme de amor Onde a gente se amava todo dia Todo dia Meu beijo no teu beijo, minha mão no teu cabelo Depois do copo inteiro E eu não sei porquê Que acabou Que acabou Que acabou Um filme misturado Lenço avançado Tinha tudo pra ser Mas eu não sei porquê Que acabou Que acabou Foi um filme de amor E o nosso final chegou Fisa Alô, minha, minha, me posta Tamo junto Para o Suígue, bebê Para a Igreja São Jorge Tamo junto Para o Paz do Pareirão Alô, Caio, Caica Vim pro céu Tamo junto Estúdio desde LC Para a Nigga e na ginga Fala, bala, bala, digital Sul LC de Boca Music Chegou na minha cama Com uma rádio Bandidona Botou na ideia Cuidado Não se apaixava Falou que era Tem nada Só se envolvi uma vez O que aconteceu Que ela tá querendo O refeito Tô entendendo nada A malva dona sentou E agora tá apaixonada Tô entendendo nada A malva dona sentou E agora tá apaixonada Ela chonou na bota Bota Botadinha saliente Chonou na bota Botadinha saliente E botei de ladinho Botei atrás e na frente Que botada Louca Que botada Ela chonou na bota Bota Botadinha saliente Chonou na bota Bota Botadinha saliente E botei de ladinho Botei atrás e na frente Que botada Louca Chama Chegou na minha cama Com uma rádio Bandidona Botou na ideia Cuidado Não se apaixona Falou que era Tem nada Só se envolvi uma vez O que aconteceu Que ela tá querendo O refeito Tô entendendo nada A malva dona sentou E ainda ficou apaixonada Tô entendendo nada A malva dona sentou Agora tá apaixonada Ela chonou na bota Bota Botadinha saliente Chonou na bota Botadinha saliente E botei de ladinho Botei atrás e na frente Que botada louca Que botada Diferente Ela chonou na bota Bota Chonou na bota Botadinha saliente E botei de ladinho Botei atrás e na frente Que botada Louca Mamita dessa boca Zera Louca Tamo junto Agora tá lona da mídia Agora tá lona da mídia Alô Vitinho Veículos Tamo junto Agora tá lona da mídia Em posse LC Divulga Music Faz o quadradinho Dá uma decidinha Sobe devagarinho Com a mão na cinturinha Vai Faz o quadradinho Dá uma decidinha Sobe devagarinho Faz o quadradinho Dá uma decidinha Sobe devagarinho Com a mão na cinturinha Vai Vai Com a mão na cabeça do sensualizado Trava E desce sensualizando Sobe sensualizando Trava E desce sensualizando Trava E desce sensualizando Sobe sensualizando Pode subir bebê E desce sensualizando, sobe sensualizando Bora GG, bora GG, viu? Se eu só cair, ladrão, bora para o do pareidão Olha o pareidinho atrevida, bora para o do geladinho Faz o quadradinho, dá uma decidinha Sobe devagarinho com a mão na cinturinha, vai Faz o quadradinho, dá uma decidinha Sobe devagarinho com a mão na cinturinha, vai Faz o quadradinho, dá uma decidinha Sobe devagarinho com a mão na cinturinha, vai Faz o quadradinho, dá uma decidinha Sobe devagarinho com a mão na cinturinha Boa mão na cabeça, desce sensualizando Trava, estrava, ê! E desce sensualizando, sobe sensualizando Trava, estrava, todo mundo olhando Desce sensualizando, sobe sensualizando Trava, bora de aqui, bora de aqui E desce sensualizando, sobe sensualizando Trava, trava Ideias sensualizando, só sensualizando Olha o sorriso, bebê E essa é mais uma nossa, é mais uma na empresa, é mais uma na empresa Vai, tu és, descende Alô, Joaquim Barrabeiro, tamo junto Bora, Gredson, Jola, Lopado do Pareidão Bora, Bento Souza Bora, Vic, Tamera, Bora, minha equipe LC de Boca Music Yeah, melhor parar por aqui Daqui a pouco caminho sem volta Cê quer prender minha boca, senhor Jola, Gema, senhor Zagaió Tô aqui inteiro pra você Você comigo só metade É hora de ir embora, mas a volta só Deus sabe E eu não me encaixo bem na sua vida É que seu pedido Querendo a noite mais nada Não combina com minha vida calma Cê fica comigo um dia O resto de balada, balada, balada Cê gosta de ser enganado Mas na vida eu faltei nessa aula É que seu pedido Querendo a noite mais nada Não combina com minha vida calma Cê fica comigo um dia O resto de balada, balada, balada Cê gosta de ser enganado Mas na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Olha o swing, bebê Agora mata essa hiteria Não me darei sabor caseiro, tamo junto Yeah, melhor parar por aqui Daqui a pouco caminho sem volta Cê quer prender minha boca, senhor Jola, Gema, senhor Zagaió Pode me interromper você Você comigo só metade É hora de ir embora Mas na volta só Deus sabe E eu não encaspei na sua vida É que seu pedido Querendo a noite mais nada Não combina com minha vida calma Cê fica comigo um dia O resto de balada, balada, balada Cê gosta de ser enganado Mas na vida eu faltei nessa aula É que seu pedido Querendo a noite mais nada Não combina com minha vida calma Cê fica comigo um dia O resto de balada, balada, balada Cê gosta de ser enganado Mas na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Bora, gordinha, S10 Sul, que importa Toca de pajé, bora sulie, bora sulie Alô, meninos, joias Bora, gostosa, produções Tamo junto Alô, Valmir Clube do Diro Bora, Lucas Alenca, Biaxu Bora, Estevinho, Nelson Fazendo a mira, tamo junto Banza do Diro